Música Memória do Ministério Público Federal Aprendendo com quem construiu nossa instituição O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República Música Música Luiz Gastão de Carvalho Cunha tem hoje 93 anos Carioca de Nascença dedicou parte de sua vida ao Ministério Público Federal em 69 Começou a trabalhar ainda no Rio de Janeiro e depois veio para a Capital Federal Tendo trabalhado com o ex-presidente Tancredo Neves Lutou pela liberdade do Procurador da República E participou da elaboração do primeiro Estatuto da ANPR Música Hoje conversamos com o doutor Luiz Gastão de Carvalho Cunha Subprocurador-Geral Aposentado Homenageado aqui da Associação Nacional dos Procuradores da República Muito obrigada por ter participado com a gente Eu que fico até emocionado com isso Porque não é que eu não esperasse Mas não me ocorreu Que eu ia ser homenageado E eu queria que a gente começasse essa história O senhor contando lá onde o senhor nasceu e cresceu Foi numa cidadinha, cidadinha do interior do estado do Rio E até hoje eu sinto saudade Da maneira como era tratada Assim, com carinho Meu pai era da marinha Marinha mercante Sim E ele foi pra cidade e levou a filha toda Pra Barra do Viraí E lá nós ficamos quase todo o tempo Gozando daquela tranquilidade Que tem a cidade do interior Não havia violência Sim E o senhor estudou mesmo em Barra do Viraí? Eu estudei no Rio de Janeiro Porque Barra do Viraí Não tinha faculdade De Direito Mas a infância o senhor passou lá Ah, é Muitos irmãos o senhor tinha? Eu? Olha Eu tinha muitos irmãos, sim Meu pai gostava muito de criança Então Constantemente eu tinha mais um irmãozinho O senhor quando fez Escolheu fazer faculdade de Direito O senhor já pensava em ser procurador? Não Eu não pensava em ser procurador Eu pensava em ocupar um cargo Que me desse mais visibilidade E isso aconteceu com a procuradoria Eu achava que E acho ainda que O Direito pode Com muito sacrifício Pode Amparar As pessoas Que estão desamparadas E o Direito Com diversas fases Eu Achava que E acho ainda que O Direito Pode Com muito sacrifício Pode Amparar As pessoas Que estão desamparadas Eu Eu Sempre tive Essa vontade De Tirar um curso superior Porque Para Me valorizar Modéstia A parte Eu Tinha Necessidade De De Aparecer Porque Não é por vaidade Mas por necessidade Porque Na época O procurador Não tinha Um status Adequado Então eu Quis Modificar Isso Graças a Deus Os outros Colegas Também Tiveram A mesma Intenção Então O Ministério Público Foi valorizado Ao extremo Porque A gente Não pode Ser Mais ou menos Uma coisa Assim Tem que ser Total O senhor se lembra Quando o senhor Começou a trabalhar No Ministério Público? Eu Consegui Transformar Aquele Aquele Desejo Numa Realidade Total Da época Na época Tinha Muitos Obstáculos Então A gente Tinha que Fazer Das tripas Coração E Era O que eu Mais Defendi Na época E por isso Fui obrigado A sair Do Brasil Em que período Foi isso? Isso foi Na ditadura Militar O senhor Morou aonde? Eu Morei Não Saí Do Brasil Porque Eu tinha Muitos conhecimentos De pessoas De outras Facções De outras E Eles Me ajudaram Apesar de Saberem Que Estavam Ajudando O inimigo Não Chegou A Essa Clanderginidade Porque Eu Aparecia Eles Me 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 davam Um pouquinho De Visibilidade Então Não Não Desapareceu Não A Se Escondendo Não Apesar De Ter Medo Uma Coisa Que Ninguém Viu É Não Seram Seus Amigos E Os Colegas De Profissão Eu Me Emociono Demais Porque Eu Vi Tudo Mas Felizmente Não Exageram Naquela Época Não Se Fazia Concurso Público Para Ser Procurador Não Era Por Mérito Era Por Mérito E Aí Acontecia Muito Injustiça Muito Muito Apadrinhamento De Pessoas Que Não Tinham Estrutura Para Adotar Um Algum Tão Importante E Que Na Verdade Era Relegado Como Que Era A Atuação Do Ministério Porque Era Visto Na Época Não Digo Mal Visto Mas Era Ignorado Mais Ignorado Só Não Foi Mais Ignorado Por Muito Tempo Por Causa Do Eu Procurava Transformar Uma Coisa Toa Desculpa O Termo Num Órgão Público Podia Ser Adotado Por Pessoas Que Queriam Vencer Na Vida E Não Tinham A Não Ser Eu Tive Esse Essa Ajuda Como É Hoje O 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 Eu Acho Que Mudou Muito Não Sei se Talvez Não Chegue Ao Que Se Pretende Porque Sempre Existe Algum Algum Empecilho Empecilho Esses Empecilhos Contra O Ministério Público São Amparados Por Leis E decretos Todos Incondicionais Eu não posso dizer isso Porque senão Eu vou Prelo Hoje Na época Na época Na época Não tinha Documento Mas Tinha A palavra Que valia Muito Então Eu usei Isso No Possível O senhor E a sua geração Foram testemunhas De muitas mudanças Que aconteceram No Brasil E De uma evolução Da instituição É O que o senhor Recomendaria A juventude Que está Agora Em exercício Ou que deseja Ingressar Na carreira Eu Um pouco Posso Adiantar Porque Qualquer coisa Que se queira O órgão Que é atacado Que é Considerado Obstáculo É um Estéculo Então É difícil Defender Um órgão Que está sendo Atacado Só Só tem Um defensor Só teve Um defensor Que pra mim Está vivo Ainda Olha Do procurador Da república Eu não digo Que se espera Tudo Porque não é Possível Né Por melhor Que seja O procurador Ele sempre Tem coisas Que não consegue Dominar Porque são Coisas que Surgem Às vezes De repente Eu me emociono Demais Pra falar Isso E isso É de alguma Coisa Eu Me emociono Porque Foi uma luta Tremenda Eu 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 Prometi um erro Eu Me dediquei Demais Ao órgão Localizado Ali na L2 Mas Acho que Se foi Errado Fazer isso Fazer isso Confesso Que Eu gostei De fazer Porque Porque A procuradoria Ficou Mais Visível O senhor Ajudou a construir Lá o prédio Ajudar Não Porque Eu queria agradecer Imensamente Ao senhor Pela sua participação Pela sua colaboração Eu Agradeço Imensamente É A sua Palavra Que Me deixa Contente Mas Recioso Porque Até hoje Eu não fiz outra coisa Senão Defender o Ministério Público E os Outros Ministérios Agregados Porque Não tinha Espaço Para Conseguir mais E aí Foi a minha Fruteração Que eu Não pude fazer Tudo que eu queria O que que ficou faltando O que que ficou faltando Nesses longos anos Eu vou falar baixinho De verdade O que que é a liberdade? Verdade A força De De Derivada De Coisas Concretas E Sabidas Mas que Não 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 davam Habeas corpus Porque Eram Coisas Que Mexiam Com É E O meu Defensor Não podia ser prejudicado Que ele era considerado Um santo E não era Eu que Ia Fazer Qualquer coisa Que eu Prejudicasse